Gabriel partiu, pé esquerdo na bola, bateu, pro gol! Gabriel! Esse ano é Gabigol! Gol do Santos! Tá fortão o Gabriel em 2018! Nesse instante do Santos no campeonato! Meteu firme, batida, Salo Sanches, bateu o Brian, cabe, jogou, pro gol! Vitor Ferraz! Gol do Santos! Daquele tipo de jogada... E o Santos vem de novo, agora com o Gabriel, tocou pro Sanches! Gol! Carlos Sanches! Gol do Santos! Futebol é um tro... Lá vem ele, perna esquerda na bola, a batida! Gol! Do Santos! Faz o levantamento pra área, o desvio na trave! Gol! Do Santos! Bola a Gabriel, o Sanches vai passando livre, bola pra ele, vem o goleiro, a batida! Gol! Do Santos! Do Santos! Do Santos! Parte pro pra lá, o lado esquerdo, bate o batom, caçapa! Gol Do Santos É gol, é Gabigol, é gol, é Gabigol, é gol do Peixe Perna esquerda na bola pelo alto, no centro do gol Rodolfo caído pro canto direito, gol do Peixe Gabriel Barbosa abre a lata do Fluminense a 38 do segundo tempo Pênalti bem cobrado, o Santos vivo no Campeonato Brasileiro Brigando por uma vaga na pré-Libertadores, Gabriel Barbosa de pênalti E agora o placar do Futebol Globo no rádio tá assim Santos 1 Fluminense 0 Rodolfo, a casa caiu pra você Postulante direto ao título contra ele é o Flamengo Aqui o Santos no ataque, cruzamento, toque de cabeça Aqui é Sapa Vitor Ferraz Gol Gol Do Santos Vitor Ferraz de cabeça Na cobrança de falta do Brian Ruiz Curtinha Do pico da pequena área Vitor Ferraz pequenininho Ganhou do Fernando Neto Desviou de cabeça no contrapé do Rodolfo Bola pelo alto no ângulo Na gaveta direita Na meta do Fluminense 42 42 jogadas no segundo tempo O Santos amplia Pode enterrar que o caixão tá lacrado E agora na vila o placar tá assim 2 0 E a casa caiu pra você Rodolfo Bruno Faria Vem o Santos Outra vez o Peixe pra fazer o terceiro Gabriel Tem o Carlos Santos Bola nele Vai fazer Caçapa É gol, é gol Para a gente É gol, é gol Gol Do Peixe Empato Carlos Sanches Amplia a festa Peixeira Na vila Belmiro Ele rouba a bola Na saída de jogo do Fluminense Gabriel fecha com dois zagueiros Cria o espaço Pro Carlos Sanches Rola pra ele Na chegada do Alex Ele de pé direito De primeiro Na marca penal Bote colocado No canto esquerdo Do goleiro Rodolfo Tá feita a festa Peixeira Na vila mais famosa do mundo Carlos Sanches O difícil ficou fácil No pé do Gabriel Dois, três Pro Peixe na vila E agora o placar Globo Sebeni Tá assim ó Santos Santos três Fluminense Zero Acabou pra você Rodolfo Bruno Faria Santos autoriza o árbitro Éber Roberto Lopes Gabigol Correu pra bola Pé esquerdo Chutou e placou Gol É do Santos Gabigol Na cobrança de pênalti Pé esquerdo na bola Ele chutou no meio Forte o goleiro Rodolfo Ainda acertou o lado Mas não conseguiu Evitar o primeiro gol do jogo Primeiro do Santos Eu confirmo Trinta e oito passados No segundo tempo Trinta e oito Do segundo tempo Gabigol Na cobrança de pênalti Com a camisa dez faz Santos Um Fluminense Segundo tempo Carlos Sanches Preparado pra cobrança Deixou pro Brian Ruiz Pé esquerdo na bola No toque de cabeça E placou Gol É do Santos Vitor Ferraz Na cobrança de falta Que veio da direita Ele subiu mais Que a defesa do Fluminense Apareceu como elemento Surpresa Pra tocar Levemente de cabeça O goleiro Rodolfo Não teve como chegar E a bola morreu No ângulo direito Do goleirão do Flú Aos quarenta e dois Eu confirmo Quarenta e dois No segundo tempo Vitor Ferraz De cabeça faz Santos Dois Fluminense Zero Aí portanto Aranha Quarenta e três e meio No segundo tempo O Santos ainda quer o terceiro Vem com o Gabigol Na entrada da grande área A rolada de bola Pra Carlos Sanches Chutou e placou Gol Gol É do Santos Carlos Sanches Camisa sete Na jogada que aconteceu Na entrada da grande área O toque do Gabigol Pra ele Que foi na cara Do goleiro Rodolfo Chutou de pé direito No canto esquerdo Do goleirão do Flú Aumentando a contagem Pro time do Peixe Quarenta e quatro Do segundo tempo Eu confirmo Quarenta e quatro Da segunda etapa Carlos Sanches Camisa sete Faz Santos Três Fluminense Zero Distante de entrada Da grande área Vai bater pro gol Disparou É gol Gol Dos Santos Capigol Marca de pênalti Pro Santos Chute forte A meia altura Na direita Do goleirão Rodolfo Aperta o placar Da vila Belmiro O Santos Que insistiu tanto Neste segundo tempo Capigol Bota na rede Sorrisaço Estampado no rosto Pra fazer a alegria Do torcedor Santista Na vila E pro goleirão Rodolfo A vida Vale mais Que um gol E aí Pedro Marques Um a zero Pro Santos Na vila Bater lá pra lateral Da grande área Vai o Brian Ruiz Pra bola Levantou Na boca No gol Toca de cabeça E gol Vitor Ferraz Gol Do Santos Vitor Ferraz Na falta batida Pela lateral direita Do gramado Brian Ruiz Levanta na grande área O Vitor Ferraz Toca de trás Pro gol De cabeça A bola Vai pro gol Bate na trave Toca pro fundo Do gol E mata O goleirão Rodolfo Matou a zaga Junto Vitor Ferraz O capitão Da equipe Sorriso Sorrisasso Estampado Estampado no rosto E pro goleirão Rodolfo A vida Vale mais Que um gol O Santos Faz o segundo gol Vai partindo Para o ataque Vem pra bola Na entrada Da grande área Gabigol Ele domina Escapou Soltou pro Carlos Carlos Sanchez Vai sair Da cara Do gol Bateu É gol Goleirão Do santo Carlos Sanchez Bota pro gol No lançamento Do Gabigol A bola encontra O Carlos Sanchez Que sai chegando Sozinho Na entrada Da grande área Aliás A jogada Começou até Com o Carlos Sanchez De primeira Pro Gabigol A bola sobra De novo Pro Carlos Sanchez Que só chega Batendo pra rede Carlos Sanchez Camisa 7 Camisa 7 E pro goleirão Rodolfo A vida Vale mais Que um gol Também Também Partiu pra bola Gabigol Bateu Bateu Atirou Marco Santos Gol Do Santos Gabigol Bateu firme Pra bola Essa não deu Pro Rodolfo Defender Mas ele ainda Foi pra bola Galera Bateu forte Na bola Colocando a redondinha No fundo do gol O tricolor Aos 38 38 minutos Da etapa final Gabigol Número 10 Emociona A galera Do Santos Na vida Delmiro Agora Santos 1 0 Uma falta É essa tal Que nós citamos Aí pelo time Do Santos Que a bissada Vai bater Na trave Tocou Marco Santos Gol Do Santos Vitor Ferraz Na falta Cobrada Bateu Na trave Na falta O Vitor Ferraz Escorou Pro fundo Do gol Do Rodolfo Aos 42 42 minutos Na etapa final Vitor Ferraz Número 4 Que nem chegou A tocar a bola Bateu Nas costas Do Rodolfo A bola Bateu Na trave E bateu Mas o Vitor Ferraz Na cabeçada Jogou pro fundo Do gol Aos 42 Agora 2 0 Por funcionário Ligue 2 2 0 55 55 O Santos Voltando Outra vez Na vem trabalhando Bora Tocada Abriu Vai Macar Tocou Pra Sances Atirou Marco Santos 0 GOL Respira aliviado o torcedor do Santos Gabriel cobrando o pênalti Marca 1x0 pro Pace O Santos consegue o gol No final da partida aqui na Vila Belmiro Tava difícil demais ganhar desde Fluminense Rodolfo tava pegando tudo Ops, quase tudo O pênalti ele não pegou 38 segundos do tempo Gabriel 1x0 o Santos em cima do Fluminense O Rodolfo não tem jeito Gabriel de pênalti Santos 1x0 Lucas Herreiro Brian Ruiz na bola Levantou pro gol Ferraz do Mangulo Bateu e gol GOOOOOOOL GOOOOOOOL Vitor Ferraz É gol do Santos Vai ao Ruiz da meia direita Coloca na primeira trave Vitor Ferraz de cabeça Desvia Ela bateu no travessão Lá pertinho do ângulo O direita caiu dentro do gol do Rodolfo 42 Segundo tempo Ela vai no ângulo Um golaço do Vitor Ferraz de cabeça Santos 2 Fluminense 0 Rodolfo Não tem jeito Tá feito Vitor Ferraz de cabeça A bola vai bem lá no ângulo direito 2x0 O Santos gol do lateral Vitor Ferraz Na cobrança da falta Do Brian Ruiz Herreiro Gabriel Na área Santos pra fazer Chutebol é gol GOOOOOOOL 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 Mais um do pé E chicago Sanches Roubada de bola Na saída Do Fluminense Gabriel Escava pelo meio Espera Sanches E toca pra ele Dentro da grande área 43 e meio Do segundo tempo Sanches Só rola Na frente do goleiro Rodolfo Pra dentro Do gol do Fluminense 43 e meio Do segundo tempo Carlos Sanches Terceiro gol Terceiro gol Do Santos Aqui na vila Rodolfo Não tem jeito Agora abriu a sacola Hein gente Boa Terceiro gol Do Peixe Sanches Santos 3 Fluminense 0 Autorizado Gabriel Peca e o tomador Pro gol GOOOOOOOL É do Santos Gabriel Gabigol Pra abrir o placar Na vila Cobrança firme Com o pé esquerdo No canto direito De Rodolfo Ele até acertou No canto Mas a cobrança alta Tirando bem Do goleiro Rodolfo Gabriel Arrutinheiro Do campeonato brasileiro De pé Canhoto É o pé que balança Guedes Na vila Na vila Belmino Pula na frente No placar Do Santos Gabriel Rodolfo Confere que ela Tá lá No fundo Do seu gol Gabriel Gabriel Gabigol O Peixe Tá na frente Santos 1 Luminense Não tem nada Belo Rodolfo Tá muito bravo Com a zaga Ele tá pulando Dentro da área Praia Ruiz Bateu Vitor Ferraz De cabeça GOOOOOOOL É do Peixe Vitor Ferraz De cabeça Pra ampliar O placar Na vila Cobrança forte Curta Do Bahia Ruiz No primeiro pau Apareceu Vitor Ferraz Pra desviar Pelo alto Ela passou Por toda A extensão Do gol Pegou No travessão Quase no ângulo Direito Do Rodolfo E morreu No fundo Do gol Vitor Fegaz De cabeça Ampliga O placar Na vila Belmiro Rodolfo Confere Que ela tá lá No fundo Do seu gol Vitor Fegaz Dobra Vantagem Do Peixe Santos 2 Fluminense Nada Belo E tudo Brian Ruiz O Vitor Ferraz Deu uma cabeçada Pra trás E olha o Peixe Olha a bobeira Do Fluminense Perde a bola Recupera Sanches Serviu Gabriel Devolveu Sanches De primeira Bate GOOOOOOOL Esta é do Peixe Carlos Sanches Pra ampliar o placar Outra vez Na vila A saída de bola Logo depois que tomou O segundo gol O Fluminense Bobeou demais O passegado Do Fernando Neto Sanches Recuperou Tabelou Com Gabriel E de primeira Mandou Pro fundo Do gol Carlos Sanches De pé direito É o pé Que balança Rede O Zilando Rodolfo Inapelável Pro goleiro Do Flú Sanches 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 Carlos Sanches Pato Sanches Uruguaio No fundo Da rede É o terceiro Do Peixe Confere Rodolfo Confere Que ela tá No fundo Do seu gol Santos 3 Fluminense Nada Marcou Belum